Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Determine o valor de x na figura abaixo. Eu tenho a circunferência, o centro da circunferência, um raio, o outro raio. Tenho o segmento de reta que tangencia a circunferência, ou seja, encontro a circunferência no único ponto, no ponto B. Tenho uma outra reta tangente que encontra a circunferência no ponto A. E tenho o ponto de encontro dessas duas retas tangentes. Então, todas as vezes que eu tenho duas retas tangentes, lembrando, reta tangente é aquela que corta a circunferência em um único ponto, nesse caso, no ponto B e no ponto A. Quando elas se encontram no ponto P, a distância entre o ponto P ao ponto B, o segmento de reta PB, vai ser exatamente igual ao segmento de reta PA. Então, podemos falar que esse segmento é igual a esse. E esse segmento, PB, vale 3x sobre 2 menos 5. E o segmento PA vale 2x sobre 3 mais 10. Então, qual é o valor de x? Bom, se os dois segmentos são iguais, posso escrever que 3x sobre 2 menos 5 é igual a 2x sobre 3 mais 10. Lembrando que eu posso definir dessa forma que eles são iguais, que eu tenho dois segmentos de retas tangentes que se encontram no ponto P. Então, vou determinar aqui nos denominadores, que não alteram nada. Vou reescrever todas as frações, vou descer no sinal entre elas. E vou igualar os denominadores. 3, 2 e 1, para igualar, eu acho o mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 2 é 6. Olha lá, lembrando, mexer embaixo ou mexer em cima. Como? O de baixo divide pelo de baixo e a resposta multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3x dá 9x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 10, 60. Como que todos os denominadores são iguais, posso cortar todos eles. O que sobrou? 9x menos 30 é igual a 4x mais 60. Tem uma equação. Letra para um lado, de um para o outro. Então, 9x, operação inversa, menos 4x. É igual a 60, operação inversa, mais 30. 9x menos 4x, 5x. 60 mais 30, 90. Vamos falar que x é igual a 90 dividido por 5. Então, x é igual a 90 por 5, 18. Então, o valor do x daquela figura é 18. Muito obrigado e até a próxima aula.